A jovem tem o rosto cortado durante viagem de ônibus com destino a Salvador. De acordo com a jovem, uma faca foi encontrada com a pessoa que sentava atrás dela do ônibus fotoreprodução Instagram. Arroba, tef, underline, nh. A jovem teve o rosto cortado enquanto dormia em ônibus interestadual. A vítima divulgou o caso nas redes sociais da última sexta-feira, dia 2. De acordo com a jovem, uma faca foi encontrada com a pessoa que sentava atrás dela no ônibus. Uma jovem teve o rosto cortado enquanto dormia durante uma viagem de ônibus interestadual no último final de semana. Estefani Firmo, que divulgou o seu caso nas redes sociais, na última sexta-feira, dia 2 retornou no Recife para Salvador quando pela Bahia, de acordo com forte dores de sangue no rosto. No último fim de semana, estava retornando ao de Recife para Salvador em um ônibus interestadual. O embarque ocorreu a 18 horas e 15 minutos, com previsão de chegada às 7 horas e 40. Por volta das 5 horas, acordei com muita dor forte no rosto. Ao passar a mão, verifiquei que estava coberto de sangue, escreveu a jovem no Twitter. Firmo disse que, após tomar a ciência do corrido, foi até sua amiga, presente do ônibus, para ajudá-lo com o ferimento. Em seguida, elas acordaram os outros passageiros. Depois, todos dirigiam-lhe para a Delegacia de Polícia Civil de Condre. Lá foram recolhidos os depoimentos de alguns passageiros. De acordo com a jovem, uma faca foi encontrada com a pessoa que se entrava atrás dela no ônibus, mas a polícia liberou, pois não havia elementos suficientes para decretar a prisão preventiva. Estou completamente assustado e abalada. Não sei se a intenção da pessoa era me cortar gravemente ou me matar, mas o fato é que já não podemos nem mesmo viajar em segurança. Não estamos seguros em local nenhum dia e se firmo nas redes sociais. Só espero que as autoridades finalizem as investigações e que a empresa de ônibus colabore com a disponibilização das imagens até o momento onde não enviaram, mesmo com requerimentos pedidos pela Delegacia, para que possamos prender este criminoso que continuou. Então, vamos lá.